Ele tá online. Eu também tô online. Ele tá vendo que eu tô online e ele sabe que eu sei que ele tá online. Então por que ele não responde, manda uma mensagem, um emoji? Ai, gente, esses joguinhos são tão cansativos, né? Às vezes a gente se diminui pra caber em espaços que não são pra gente. Você quer ajuda sobre esses embaranhados nas relações afetivas, familiares, nos seus relacionamentos aí no seu trabalho? Você sabia que a Radiônica pode te ajudar? Olha, essa é uma placa que se chama Desembarassador de Relacionamentos. Ela pode ajudar a desatar esses nós, essas densidades, esses conflitos emaranhados em vários níveis dos seus relacionamentos. Sejam eles familiares, afetivos. Você quer ajuda? E quer saber como a Radiestesia pode te ajudar? Então vem com a gente nos dias 20 e 21 de 2. Eu, Alassi Lima, vamos fazer um workshop. Liberte-se com o poder das placas radiônicas. Vai ser um workshop gratuito através do Zoom às 19h30. E ao final de cada aula, eu vou fazer um atendimento online, ali ao vivo, através das placas radiônicas. E você vai entender que elas são aplicáveis a todas as áreas da sua vida. Então clique em Saiba Mais e venha se libertar com a gente. Ou clica na descrição desse vídeo.